E aí pessoal, que então a gente matar uma nostalgia aqui, jogar um pouquinho do nosso play clássico aqui, deixa eu abrir as bugiganga E aí, peraí, 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 deixa eu dar um pause aqui pra achar um negócio como é rápido Ó, as bagaceiras que tem aqui, ó, ó, essas revistinhas de videogame aqui, ó, qualquer hora ressuscitar pra vocês aqui, mas olha só que nós vamos jogar aqui Hã? Que tal? Será que funciona ainda? Hã? Vamos ver? Vamo lá Fechar aqui, pessoal Vou pegar aqui o tubão Ó lá Piratex, aqui foi um dos primeiros Ó o ano aqui, ó, só um momentinho de nostalgia, ó aqui, ó Ó aí, ó, peraí, peraí Peraí A câmera tá boa aqui, ó Ih, vai fio, mostra o ano Ó, agora foi, ó 98 Eu comprei essa bagacinha aqui Olha ele aí, ó Até o cedijinho de espirata era bonitinho, ó Fazer uma artezinha Peraí Peraí Vamos lá, pessoal Vamos ver como é que tá isso aqui Vai se aparece mais aí Vai Vamos ver se vai Ó Oi Vamos ver Tô funcionando, hein? Jogar direto na bagaceira, pessoal. Vamos ver se a gente consegue depois trazer pro canal. E aí a gente faz mais lives nesse jogo. Quem sabe? Vamos lá? Será que eu aguento? Será que eu consigo ter o fluxo pra jogar isso aqui ainda? Vamos ver. Em cenas do próximo capítulo.